O seu apaixonado Não é transparente No outro alocinado Eu vou ter medo Nunca se vou ligar Eu não entendo o medo É o amor Só vocês, vai E vai se cobrir E vai se cobrir Só uma Só uma Vai começar em você E esquecer de mim Mas eu esqueci que a vida é verdade pra viver Meu amor E veio como um tiro certo, me deu o coração E derrubou a base fora da minha paixão O que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu vou negar você, meu bolso e velho Meu pedazinho de céu Eu vou negar Você é minha voz e amada, minha alegria Eu vou negar, minha fantasia Mas eu preciso pra saber o que eu sou Eu sou o céu apaixonado por seu coração Todo alucinado e meio em consequência Caso complicado de se entender É o amor E aí? E velho como um tiro certo, me deu o coração E me deixam assim Aí não pensaram em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é verdade pra viver É o amor Eu vou negar